E na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, isso é um casamento nosso, ele nunca deixará você desinformado. Boa noite. Zé Armando, boa noite. Boa noite. Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo. Na saúde ou na doença foi forte, hein? Na alegria ou na tristeza. Quantas vezes tá gripado, tá aqui. É verdade, é verdade. A televisão é isso, a televisão é um casamento eterno. Você é consultor, é verdade. Tudo bom, Zé? Tudo jóia, tudo tranquilo. Bom, hoje nós vamos colocar nossos e-mails em dia, mas antes eu preciso falar com você sobre a troca do comando da Globo. Eu tô, eu levei um susto, porque o Otávio Floresbal vai deixar a direção-geral da Globo. Vai. E o caso do Henrique Schroeder vai assumir. Essa mudança tá vendamento, que se me pegou de calça. Tá vendamento, tá vendamento. O Irineu Marinho, o Roberto Irineu Marinho, que é o presidente hoje do Conselho da Globo, ele divulgou uma carta aos funcionários e ao mercado, enfim, dizendo que isso aí já era algo que vinha sendo conversado há alguns anos. Há quatro, dois anos já faz... Porque assim, o Floresbal, ele foi muito importante num momento, isso todo mundo reconhece, que foi aquela, teve o Boni, do Boni a Marluce, e da Marluce entrou o Floresbal, né, pra pegar um momento meio de crise que a Globo tava passando, um momento mais complicado. Teve aquela crise, questão financeira, precisou mexer em conta, a própria televisão brasileira tava se acomodando ali, ele preparou a Globo pras novas plataformas, ele conseguiu unificar todos, criou várias diretorias. Então, ele fez o trabalho dele, então, não é, ó, vai ser trocado porque não tá com prestígio, muito pelo contrário, ele vai pro comitê, ele vai pro conselho da Globo. Globo agora vai mudar esse conselho, esse conselho será formado por acionistas, que são os marinhos, mais os profissionais da Globo, alguns profissionais que serão exclusivos do conselho, que eles serão, tipo, padrinhos dos diretores, né. E o Schroeder, como diretor geral, que vai ser a Globo, acaba mexendo um monte de coisa ali, a parte comercial vai ter um peso maior, o jornalismo, o Alicamel assume o lugar que era do Schroeder, e ficam todos bem equilibrados ali. É uma mudança que... O Globo veio mexendo já, né, em várias diretorias, mexeu muito no jornalismo, e agora conclui esse processo. E é interessante que na carta do Marinho, ele diz que a família vai ser acionista, e que eles tiveram que criar mecanismos pra que profissionalizar a Globo. Pra qualquer um que é acionista, ele só vai ocupar um cargo de direção, um cargo executivo na Globo, se tiver, se se preparar pra isso, se tiver condições profissionais pra concorrer. Não basta ser Marinho, não basta ser acionista, isso não garante nada. Como acionista, ele tá no Conselho, né? Bom, de qualquer maneira, eu achei estranho. Mas só em janeiro, viu? Vai ter uma transição daqui até janeiro. Bom, ontem, parece que a Record apresentou a novela Balaco Baco pra empresa. Balaco Baco. Você tava lá, não? Tava lá, tava lá, fui até o Rio. É uma novela que vai entrar no lugar de máscaras, o que poucas pessoas percebem, né, que junto com a estreia de máscaras, junto com a estreia de Balaco Baco, veio uma mudança de grade, né, porque atualmente você tem o Tudo a Ver, depois o Tudo a Ver, os realities ali, ídolos e tal, e depois a novela Máscaras. Com Balaco Baco, eles invertem. A novela vai pras 10 horas. O que não é bem às 10 horas, depende do horário da Globo, na hora que terminar Avenida Brasil, começa a novela, aí eles têm o Tudo a Ver, sanfonado, começa a novela Balaco Baco e depois a linha de reality shows. Vai ser uma novela com uma pegada de humor, tem a Solange Couto com uma personagem bem popular, ela vai ser uma trambiqueira profissional. Tudo que é trambique vai ser com ela. Mãe das duas vilãs que são gêmeas e que vão aprontar. É uma história aqui que é muito colorida, né? A artista agora tá na mania de falar solar, né? Então se você perguntar pra algum ator de novela, vai falar, essa é uma novela solar, que tem muita claridade, que tem muita cor, mas que é... Ou então orgânico, eles são palavras que estão em moda. Estão em moda, são tendências. Por falar em novela, deixa eu ver até... Hoje o SBT já bateu o martelo, assinou, comprou os direitos da novela Chiquititas, que vai substituir, assim que terminar a primeira temporada de Carrossel, março do ano que vem, Chiquititas será... Que foi um grande sucesso nos anos 90, né? Produzido com o elenco brasileiro, mas produzido lá na Argentina, dessa vez gravada toda aqui no Brasil, adaptação também da Iris Abravanel e da equipe dela. Beleza. Vai entrar no ar em março. Perdão, vamos lá pros nossos e-mails? Vamos. Vamos lá. Primeiro deles. Olá, lindos. Gostaria de saber se o SBT vai voltar mesmo com o sucesso das novelas mexicanas, como Rubi, Usurpadora, Amor Real, A Mentira, Rebelde, Primeiro Amor, dentre outras. É a Laila Priscila, de São Paulo. Novela pra produção, Rony, são esses textos. Agora Carrossel, depois Chiquititas, é Prece Público Infanto Juvenil, que é o que está dando certo ali no horário nobre. Pra tarde, algumas mexicanas, o que tem no acervo, com as brasileiras produzidas pelo SBT, que também tem dado muito certo isso. Perfeito. Outro. Vamos lá. Olá. Gostaria de saber o que vocês acham do novo programa da Rede Globo, The Voice Brazil. Vocês acham que será sucesso, como a versão americana? A Globo escolheu bem os jurados, Ana Paula Carvalho, do Bright. Essa dá uma discussão boa, que a Ana Paula põe aí. Mas ainda, por enquanto, ainda é futurologia, né? Tem força, né? Você tem ali, você tem o Daniel, você tem o Carlinhos Braus, você tem o Lulo Santos, a própria Cláudia Leite, que são artistas populares, Tiago Leifert, que tem uma pegada bacana, e tem a direção do Boninho. O Boninho sabe fazer isso bem, né? Claro que a direção geral, ele tem outros diretores abaixo, é um formato que no mundo inteiro faz sucesso, ó, você vê ali o Daniel, no mundo inteiro faz sucesso, não são caloros, são artistas que vão ali, eles vão ganhar através da voz. Eu acho que é bacana, tá na hora, tá na hora mesmo de um programa um pouquinho mais sério, não que o Ídolos não seja sério, mas o Ídolos tem o lado, no começo pelo menos, muito de calouro, né? usar mais o talento brasileiro. É, é perfeito, que quanto mais musical fazendo sucesso, pra nós músicos, melhor. Você reparou que a Fátima agora, quase todo dia, tem um musical no final? É, tem música. É musical, não é mais audiência, musical não sei o que, vai ver o que vai acontecer. Boa noite. Gostaria de saber se o programa da tarde da Record tem dado audiência e por que a Record não se estabiliza em relação a horários. é um troca-troca, uma bagunça, acho que por isso os programas perdem enfoque. Grande abraço a vocês, Josiane Oliveira, de Guaratinguetá. Josiane tá certíssima, na hora que começa a mudar muito, perde não só o enfoque do programa, mas como o foco do programa, né? E perde a audiência, perde o telespectador. O programa da tarde começou com oito pontos, foi caindo oito, sete, chegou a quatro na sexta-feira, na segunda começou com quatro, hoje deu uma recuperada, já deu seis pontos. Ontem o SBT passou o programa da tarde. É a fase inicial mesmo, vai oscilar até o público se acostumar. Acho que é um programa extenso, eu faria menor esse programa, né? E acho que tá faltando, tá muito show pro período da tarde. Falta um pouquinho, conteúdo tem, mas eu acho que falta um pouquinho de jornalismo, não sei. Ainda me causa uma certa estranheza. de qualquer maneira, como você falou, tem que ter paciência, não pode, né? Viu o que aconteceu com o SBT? Ah, o SBT foi isso. Parou, troca-troca, olha o SBT lá em cima de novo. Mas é. Não é? Você falou isso aqui no programa. A questão era essa, a questão é criar uma estabilidade. A habitualidade. Falou. Olá, Vanuti e Rony, gostaria de saber um pouco mais sobre o remake de Guerra do Sexo. Pedro Lima de Dourados. Tá, bom. A estreia dia 1º, né? Dia de outubro. As gravações bem aceleradas. As primeiras imagens, Rony, mostram muito o ritmo na novela. O Tony e a Irene estão bem. E a Irene, na hora que ela está com a Globo, é também um elenco, né? É um elenco pequeno, mas também é pra lá de primeiríssimo time, né? Tony Ramos, Irene Ravache, Glória Pires, enfim, tem Edson Celulare, Mariana Chimenez, Reinaldo Janikini, tem aí, você começa a dar alguns, você fala assim, quem que é o pior? Que maluco. É difícil, difícil você falar, isso aqui vai errar numa cena assim. Não, não sei isso. O Silvio conseguiu reunir um pessoal bem bacana. Acho que é uma expectativa boa em cima disso. Agora é esperar, é futurologia também, novela só acontece depois da segunda semana, aí você começa lado a lado, tá na segunda semana, a audiência ainda oscilada, 16, 17, a Globo vai relançar a novela, vai começar a colocar o elenco para rodar para o telespectador redescobrir a novela para falar, é uma novela de época, é bom assistir isso, então tem que ter paciência. Você ficou satisfeita, bonitinha, com o que o nosso querido Zé Armando falou para você? Continua com dúvida? Escreve para a gente, estamos aqui esperando. Esse bonitão está com a gente, como você sabe, como faz há anos, todas as quartas-feiras, ele é todo nosso, e como você sabe, ele é o maior crítico de televisão deste amigo exagero. Eu não disse que é do mundo, eu regionalizei, porque na verdade ele é do mundo, agora eu tenho que dizer que é aqui do Brasil para poder minimizar um pouco, porque o amigo é suspeito e tal, está resolvido? Está resolvido, está resolvido. Zé Armando Vanotti, nosso querido amigo, estará de volta a quarta-feira que vem, para que você possa ficar em dia com o que acontece nesse mundo mágico, enlouquecedor, o paraíso do estresse do ser humano, que é essa caixinha onde você nos vê agora. Obrigado querido, um beijo. Dá um estresse danado, mas o povo gosta. Eu adoro. Quem faz é quem assiste. Eu adoro, eu adoro. Beijo para você. Beijo. Maria Fernanda, beijo do tio Rony, Inter. Inter.